Bom dia, gente linda! Bom dia, bom dia! Tem alguém aqui, capotadíssima, barriguinha cheia de tete. Ó, eita! Colocando parrota agora. Gente, como é que vocês estão? Domingo gostoso. Ontem eu fiquei sumidinha, né? Mas estamos bem? Bela está bem? Eu estou bem? Me recuperando bem? Estou sentindo as dores, né? Útero voltando para o lugar. Várias cólicas, dor nas costas, porque meu peito está muito, muito, muito grande, gente. Não é mais extra G. Agora eu estou usando 52. É W? Felipe fala que é W. Não sei, é um que não existe, entendeu? Porque está enorme. Meu peito já era grande, eu estava usando 48. Agora está o dobro. E pela primeira vez, eu consegui dormir três horinhas seguidas. Gente, está sendo difícil? Cansativo demais. Mas eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. É muito gostoso, gente. Não reclamo, não. Não reclamo. As madrugadas, gente, eu não durmo nada. Nada. E à noite ela fica com muito gás e sabe? Comprei o remédio, o cólic calma, que salvou ontem. Nossa, que remédio maravilhoso, gente. Ouvia muito falar dele, ouvia falar bem. E compramos. É meio carinho. Mas é assim, a salvação. O trem bom. Esse pai fica todo bobo. Olha essa cara, gente. Oh, meu Deus. Cara, deixa eu em paz. Agora, se tem uma coisa que eu estou sabendo fazer, é comer. E bem, viu? Ó, ele fez um pãozinho para mim. Pão integral, que eu acostumei a comer na maternidade, gente. Vitamina de banana. E eu estou comendo bastante. Tomo café. Como fruta. Tá comendo. Você comeu muito. Aí eu almoço. Aí eu como, assim, uma frutinha também. Aí eu tomo café da tarde. Eu estou comendo, assim, sem parar, entendeu? Não dá nem tempo. Cinco vezes por dia, no mínimo. É, eu peguei o ritmo da maternidade. Todos os horários lá que eles me davam lanchinho, eu aderi aqui em casa. E eu fiquei, gostei tanto, que agora eu comprei até o pão integral. Fazendo igual o pão. E é igualzinho o pão, né? É que, assim, a amamentação dá muita sede e muita fome. Até de madrugada eu como uma bolachinha, assim, algo mais leve, né? Porque eu não durmo mesmo. Então eu vou e como, né, mulher? Meu estômago aperta, eu vou e como. Né, Bela? Tá aqui, gente. Coriano. Cordada. Eu quero falar sobre a amamentação, gente. Não sou nenhuma experta no assunto, né? Mas vou falar o que eu estou vivendo, né? Um pouco do que eu tô vivendo. Eu vou contar aqui pra vocês agora, já. Que os meus peixes estão gigantes. Duros. E eu tenho que ficar toda hora massageando. Ela não ama essa quantidade que tá produzindo aqui, minha filha. E não desceu ainda todo o leite. O peito desse tamanho aí dá pra amamentar 10 cabeças de bezerro, filha. Gente, e aí eu tive que comprar até uma bombinha. Ontem comprei uma bombinha de... Nem a bombinha dá conta. E ela mama bem, viu? Tem uma força, uma força, menina. E as enfermeiras da maternidade, elas falaram assim que o sonho de toda mãe é ter o seio igual o meu. E um neném que pega assim facinho, sabe? Porque ela foi assim de primeira. Claro, vai ajeitando, né? Mas ela mama super bem. E ajeitando, né? E ajeitando, né? E ajeitando. Tá certo. Banho tomado. Tetezinho, barriguinha cheia. Nem parece que deu um baile na gente no banho. O que tem sido mais difícil pra mim, minha gente, é o resguardo. Porque eu não consigo ficar parada. Ó, eu tô agoniadíssima com essa cama desse jeito. Tô agoniada que eu não posso passar um pano no chão, eu não posso fazer nada. E, gente, eu não consigo ficar parada. Eu tô tentando o máximo descansar, porque é super importante, né? E eu poderia estar dormindo agora, por exemplo. Mas eu não sei, o sono vem só quando ela tá acordada. Como é que pode? Não tem nem uma semaninha de vida. E olha pra cá, minha gente. Eu que lute? Não. Porque não vai ser eu que vou lavar. Quem? A máquina e o Felipe, que vai estender. Então, o Felipe que lute. Mesmo não podendo, eu sou teimosa, viu? Tô falando baixo porque ela tá dormindo. Mas, gente, dei uma varridinha. Eu só não lavei louça. Não fiz comida, né? Porque realmente o Felipe não deixa. Mas eu fico coçando pra fazer as coisas, sabe? Eu já agachei, menina. E assim, independente se parto normal, parto cesárea, tem que ter o resguardo, sim. Porque o útero não voltou pro lugar ainda. Não tá tudo bem ainda. Fui mãe de UTI e passei um bom tempo no hospital, mulher com bem, viu? Um bom tempo. Eu andava assim, toda, sabe? Sentia muita dor. Eu tive um parque normal e eu tive laceração. Só que a laceração foi gigante. Da violência obstétrica que aconteceu, né? Foi gigante a laceração. Gente, doía pra tudo. Pra sentar, levantar, andar. Pra ir no banheiro. Era assim, uma luta, sabe? Então, assim, é extremamente importante esse descanso. Faz muita diferença. Muito. Até pro corpo voltar ao normal e tudo, né? Tchau. 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 Tchau.